Música Oi! Hoje a gente veio fazer um vídeo muito especial aqui na Dana Store e a gente escolheu uns looks maravilhosos pra mostrar pra vocês Então a gente fez várias coisas legais, teve um copital muito gostoso e um curso de maquiagem Então vamos ver comigo como foi Música 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 Música